Every Time GV Borracha Tudo para a sua indústria, celular, sua obra Posto e borracharia Correias industriais e automotivas Mangueira para jardim de sucção de borracha e alta pressão Prensagem em mangueiras hidráulicas, rodas e rodízio Equipamentos de segurança EPI E tudo o que sua obra precisa GV Borracha Afonso Pena 3662 Centro Valadares Telefone 3 2 2 1 7 5 0 1 Mais ofertas para vocês Eu falo da loja Super Veículos Loja 1, Carlos Alberto, como é que vai? Tudo bom? Ofertas para hoje, primeiro carro HB20 Isso, lindo HB20, gente 2014 1.6 automático Kit multimídia de câmera de ré Por apenas hoje, R$ 39.900 Fiesta Fiesta 2014 SE 1.0 completo Muito bom para Uber Por apenas R$ 25.900 Siena Atractive Isso, é Gran Siena Atractive 1.4 2013 Bom para Uber também Por apenas R$ 31.000 Corolla Corolla 2013 XEI automático Kit multimídia de câmera de ré Automático Cambo borboleta Por apenas R$ 51.000 E para finalizar Esse lindo Ford Ka 2010 Gente, 1.08 válvula Vou fazer esse carro hoje Baratinho Por apenas R$ 14.900 Você pode ligar Código de área E33 3025 4878 Ou pelo celular WhatsApp 98828 6578 Obrigado você Carlos Alberto Vamos lá Segue com as ofertas Uai Brasil Uma loja completa em variedades Com artigos para decoração Utilidades para sua casa Taças Aparelhos de jantar E toda a linha de plástico Aqui o atendimento é personalizado Afinal, ninguém tem tanta variedade Com preço tão baixo Uai Brasil Avenida Getúlio Vargas 835 Centro Teófilo Ottoni Telefone 33 3522 1074 O show de ofertas continua Eu falo da Léo Kael e ele Felipe, como é que vai? Tudo bom? Tudo bem, Kenneth Vamos lá para as ofertas de hoje O primeiro carro que eu tenho Tá lá É o que? Uma Amarok Uma Amarok V6 2018 Hoje nós vamos fazer Queimou nos carros, tá? De R$ 159,900 Por R$ 156,900 Brincou Depois eu tenho o que? Eu tenho outra picape Outra picape Campeã de vendas aí Uma Hilux SRV automática Diesel 2015 Eu vou fazer nesse carro hoje De R$ 116,900, Kenneth Por R$ 113,900 Olha, hoje é só picape e... E SUV, exatamente Nós vamos fazer queimou nesses carros Muito bem, então vamos lá Agora eu tenho o que? Uma CRV? Uma CRV 2015 AWD Todas as revisões na concessionária, tá gente? R$ 96,900 Estou fazendo queimão Ah, mesmo? Agora eu tenho o que? Um Creta? Exatamente Um Creta 2017 Também Com todas as revisões na concessionária De R$ 73,900 Por R$ 69,900 Olha só E agora por último eu tenho... Uma Tucson A Tucson 2009 Completa automática Carro Que pra quem quer um SUV extremamente barato É a Tucson R$ 26,900 R$ 26,900 E pra você que quer obter mais informações Ligue pro Felipe agora O código diário é 33 3203 9030 Tá, pra falar da loja Agora o seu WhatsApp Meu WhatsApp 98826 1098 Então vamos lá Segue com as ofertas Vidraceiro do Norte 50 anos dedicados ao leste mineiro Credibilidade e tradição Não se conquista da noite pro dia Vidraceiro do Norte Em vidros o porte Mais ofertas pra vocês Eu tô aqui Você sabe aonde Breno, cara Case amarela Fala comigo Tudo bem Beleza Vamos lá Pôs ofertas O primeiro carro que eu tenho É um HB20 É um HB20 2015 Ele é um Comfort Plus Completão Tem vidro elétrico nas quatro portas Esse carro tá saindo por R$ 35,900 Próximo carro é um Prisma É um Prisma LT 2019 Ele é completão Ele tem todos os opcionais do LTZ Sai nas R$ 53,900 Nissan Vessa Vessa S Mecânico Completão também Esse carro 2019 1.6 46,900 Onix Onix Joy 2019 38,900 Completo também Muito bem Ali o Tom Civic Honda Civic LXR Banco de couro Câmera de ré Completo de tudo Esse carro 2014 53,900 E finalizando Mais um HB20 Hatch agora né Isso Esse aqui também é Hatch Só que esse aqui é 2015 De lá 2019 2019 E é um Unique Como você disse Isso aí 2019 Esse ali R$ 39,900 R$ 39,900 E você pode fazer a contraproposta aqui pro Anderson Liga agora o código de área 33 E o telefone E o telefone é 3203-8291 E o celular que fala com você né É o 99921-2698 Ah pá aqui tem uma diversidade de carro Pode vir aqui aqui tem tudo quanto é tipo de carro pra você Obrigado você Anderson Vamos lá Vamos lançar com as ofertas Olá pessoal O verdadeiro shopping do seu carro tem mais promoções para vocês Rádio com bluetooth R$ 95,00 Alarme R$ 149,90 Calhas de chuva para todos os carros a partir de R$ 60,00 Pneu remote Aro 13 R$ 135,00 Venham conferir nossas promoções Lojas em Valadares, Caratinga e Manhãçu Aguardo por vocês E o show de ofertas não para Eu falo na Multicara E aí tudo bem com você meu? E aí Kennedy 100% Vamos lá e vamos para as ofertas de hoje Primeiro carro que eu tenho Olha a linda Frontier Isso a Frontier 2017 Já o modelo novo já Motor 2.3 Carro espetacular Kennedy Carro top top Hoje R$ 115 mil R$ 115 mil Aqui o teu que é um Fiesta? Aí é raridade Tá R$ 14,14 1.6 sedã Único dono R$ 50 mil rodadas apenas Carrinho top de linha R$ 28,900 hoje Siena Siena 2010 Promoção nesse carro hoje 2010 1.0 Versão AL Modelo novo já R$ 18,900 hoje E ali eu tenho o que? Um Onix? Um Onix 2018-19 Ali tem 1.0 Completinho Carro especial para PP Promoção nesse carro R$ 39,900 R$ 39,900 Sucesso Depois tem o HB20 Sedã É bonito hein? Lindo Esse tá bonito Lindo, lindo, lindo o carro Consegui nesse carro hoje R$ 54,900 dele O carro em que eu sou apaixonado por ele Lindo o carro Top, top HB20 É o carro Agora vamos para uma promoção especial hoje Oferta da semana hoje Grand Siena R$ 17,17 R$ 25 mil rodado Consigo nesse carro R$ 39,900 R$ 39,900 Qual o ano dele? R$ 17,17 Olha só Show de bola Financia para você Para qualquer negócio Exatamente Código diário é 33 Código da loja 32751166 E o celular que fala com você E o WhatsApp 999158589 É isso aí Obrigado você Ivão Estamos à disposição Muito bem Vamos lá Seguem com as ofertas União Tecnodiesel Primeiro carro que eu tenho É um Gol Temos um Gol Gol 2007 Vidro elétrico Trava e alarme Esse Gol Essa semana Tá gente R$ 12,900 R$ 12,900 Aqui eu tenho o que? Um Fox Temos um Fox 1.6 2010 Completasso R$ 23,900 R$ 23,900 Agora eu tenho o que? Um Onix? Temos um Onix LT 2015 Completinho também O Onix Tá R$ 32,900 R$ 32,900 Depois do Onix Eu vou pra... O ponto Temos um ponto 2011 1.4 Completinho R$ 24,900 O ponto E esse aqui O que é o Prisma? Esse é o Prisma Temos um Prisma Automático LTZ 2016 Completo Com roda de liga-lé Farol de neblina E é automático ainda R$ 2.016 R$ 46,900 R$ 46,900 E por último? Temos uma doblou 7 lugares 2012 1.4 Atrativ Ela é de 4 portas 7 lugares Tá gente? R$ 33,900 Isso doblou 2012 Muito bem E você pode ligar E fazer a conta proposta Pra Débora Aqui na Aliança Automóveis O código diário é 33 3022 3409 Ou pelo celular Celular também WhatsApp 98804 7605 É isso aí Débora, obrigado Eu que agradeço Então vamos lá Segue com as ofertas Ei, pensa num lugar Onde você encontra Peças de todas as marcas Para a sua moto Uma infinidade de acessórios Com estoque gigantesco De peças Veneus Capacetes Tudo Lugar onde os preços 1.0 1.0 2019 8 por apenas 73.900 E para finalizar Tudo Eu vou estar de volta Domingo A partir das 9 horas Da manhã Com o programa TVK Interativo Agradeço você Pelo carinho Da audiência Por longo De toda essa semana E que a paz Do Senhor Jesus Cristo Esteja sempre com você Tá certo? Protegendo e abençoando A sua casa Em nome de Jesus Amém? Vamos lá No Jornal da Record Eu volto domingo Beijo, meu povo Tchau, obrigado